Música Vai meu tio, vem da noite meu pai, o pessoal furou tudo pra Belém, passar auxílio, eu tô sozinho nesta casa enorme, ainda fico assistindo um filme texto de terror, parece que eu tô meio doido. Alô, alô, você está sozinho em casa? Quem é que tá falando? É muito estranho, esse telefone do Castaura dá anúncio pro excreto, é com a minha Nossa Senhora, me proteja. Ai meu pai, esta tempestade agora, a luz tá ficando fraca, o que é que tá acontecendo, meu Deus? Correio! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que diabos que o Vaz Divino não atende a essa droga de telefone? E essa tempestade? É lâmpago, chuva? Eu acho que eu vou lá na casa dele. Vou aproveitar e emprestar uma caixa de fósforo, uma vela e devolver ao teçado que faz quase duas semanas que eu emprestei dele. Pai, meu Deus! Me proteja, meu Pai. Eu tô sozinho nesta casa, eu tô com medo. Me proteja, meu Pai. Eu tô sozinho nesta casa, eu tô com medo. Compadre, o que tá acontecendo? Você tá ficando doido porque o senhor correu. Eu corri, compadre, porque eu tô sozinho aqui em casa, o pessoal furou tudo pra Belém, passou auxílio. E tá essa tempestade danada aí fora. E eu fui abrir a porta pra atender o senhor. O senhor me aparece vestido tudo de preto assim. Eu pensei que fosse até o dia isso. Escute, você não tá assistindo aquele sexinho de terror? É, eu tudo. Sabe que eu gosto de assistir, né? Então você tá ficando doido? Para com isso, isso faz mal pro senhor. É, porque o senhor não sabe o que tá acontecendo aqui dentro da casa. Vamos sentar ali no sofá que eu vou lhe contar. Compadre, o senhor tem razão. Eu gosto muito de assistir esses filmes de terror. Mas olha, tava acontecendo umas coisas estranhas aqui dentro da casa. E quase eu morro de assusto. A porta abriu e fechou várias vezes. A cadeira saiu batendo pro meu lado. O telefone tocou umas duas vezes. E quase eu morro de assusto. Você se lembra da Elisa? Aquela, eu namorei, aquela visagem. Ela me ligou. Quase eu morro de medo. Eu disse, olha, me larga de mão. O nosso amor não é neste mundo. Está além desta vida, eu disse pra ela. É, compadre, mas olha. O senhor pode assistir esses filmes de terror. Aí porque faz mal pro seu cérebro. Pro seu juízo. E abala o seu psicológico. Não é querendo te assustar, não, viu, compadre? Não é pro senhor se assustar. Mas você sabe que aqui onde você construiu sua casa, aqui já foi um cemitério. Já foi um cemitério. Mas isso não existe. Isso visagem não existe. Fique tranquilo, fique cá. Não, fique calmo. Isso não existe. Eu tô com uma sede. Você arruma um pouco de água pra mim? Vai lá na cozinha, vai. Vai lá na cozinha, fica à vontade. Vai tomar água. Eu vou ficar dando mais uma olhada no filme. Tomara que o senhor tenha razão, que seja só coisa da minha cabeça. Tomara. Vai, vai, vai tomar água. O compadre tá ficando é doido. A gente se põe a ver firme de terror, no tidia aí, e tá afetando o cérebro dele. Tá afetando o pé psicológico dele. Não perco o que fazer. Fica sentindo firme no tidia aí. É isso que acontece. Eu acho que ele tá ficando até doido. Tá vendo muita alucinação. Eu vou abrir essa porta, pode pegar um ventinho aqui e tomar um pouco de água. Ele tá doido. Eu não vou. Se eu for atrás dele, eu também vou ficar maluco. É. Compadre! É, compadre, eu digo quem fui. Aquela pequena que você namorou, que já tinha morrido, que tempo? A Elisa. Eu sei. Eu juro. Eu juro. Ela tava bem aqui, compadre. Ela tava bem aqui. Aqui? É. É, mas não pode. Eu acho... O senhor que tá ficando é meio duido. O senhor que tá ficando meio duido e vai me deixar meio duido. Deixa de besteira que Elisa, rapaz, que morreu faz 30 anos. Eu não quero nem me lembrar, rapaz, desta visagem com os credos. Vambora assistir o filme. O filme que tá quentura. Vambora. Vambora que vai passar esse filme. Peraí, Patileco. Peraí, rapaz, acel a melhor do filme. O que foi? Eu não tô vendo nada aí. Eu não tô vendo nada aí. É, mas... Pelo amor de Deus, você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu podia ligar essa televisão que tu tá ficando meio duro. Vambora dormir, tá? Bora dormir. Um dia, eu ainda levo um bar de vinho pra junto de mim. Ha, 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 ha. Tchau, tchau, tchau.